Um carrinho com material reciclável e muita disposição para mudar de vida. Só que pra mim não é vida pra viver com minha esposa na rua, né? Porque eu quero uma vida pra ela, eu quero que ela seja feliz, que ela tenha o telefone dela, que ela toma banho, passeia, diverte. O Erleis foi convencido pelos agentes a deixar esta praça no setor Faisalville. O secretário municipal de assistência social disse que este é um trabalho de convencimento e que num primeiro momento essas pessoas não podem ser retiradas à força. Se nós interferimos de forma abrupta, sem a devida atenção e a técnica correta, eles podem entrar inclusive num processo de surto e se tornam agressivos, inclusive agredindo a própria vida e agredindo a vida de outros e isso é um problema sério. De acordo com a Secretaria de Assistência Social de Goiânia, existem hoje cerca de 50 acumuladores na cidade. São pessoas que pegam todo tipo de lixo e vão acumulando em casa ou em locais públicos. Só que nem sempre isso termina bem não. E muitas vezes acontecem incêndios, como neste caso, aqui no Parque Macambira. Essas fotos mostram o trabalho dos bombeiros para apagar as chamas. Por pouco, o fogo não se alastrou para a mata. Vizinhos disseram que o incêndio foi provocado pelo casal, mas o Erleis nega. Eu pegava a estrela, vi um polvo, jogava um toque de cigarro, jogava um papel. Falei, não joga não, a praça não é sua. Aí eu fiquei caladinho, falei, é mesmo, eu não mando. Nesta quinta-feira, uma casa foi destruída pelo fogo no setor Estrela Dalva, na capital. A fumaça preta podia ser vista de longe. Para apagar o incêndio, os bombeiros usaram 15 mil litros de água. Por sorte, ninguém se feriu. O imóvel era habitado por um acumulador. E a grande quantidade de lixo no local contribuiu para a rápida propagação das chamas. Esse material, muitas vezes, ele é inflamável, porque consta ali de muitos papéis, muitos galhos, enfim. Que com esse tempo seco que nós temos, são muito inflamáveis. E com certeza, por, às vezes, um toco de cigarro, às vezes uma vela. Nós já tivemos caso, a pessoa dormiu, bateu a vela, derrubou a vela e começou ali um princípio de incêndio. São muito comuns nessa época do ano.